Olá, comunicação e democracia é o tema do TV Campus em entrevista de hoje. Nós estamos com a professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maria Helena Weber. A professora, ela visita a UFSM para falar sobre comunicação pública e democracia durante o segundo fórum de comunicação pública da universidade. Professora, primeiramente, seja muito bem-vinda. Na sua fala, hoje pela manhã, você defende que é na comunicação pública que reside a qualidade da democracia. Então, a gente vive hoje um acirramento do debate público. Por um lado, a gente tem setores da sociedade, que vai desde o mercado financeiro até instituições religiosas, mas que elas têm obtido certo sucesso na influência de determinados pontos de vista sobre os mais variados temas de interesse público. E a mídia tradicional, professora, ela tem sido questionada, né? No sentido de não conseguir dar conta do aprofundamento do debate público. O que te leva a acreditar, professora, que é na comunicação pública que a gente vai encontrar um novo olhar sobre as questões nacionais, professora? Boa tarde. Porque a comunicação pública, quando se parte da hipótese de que ela é indicador da qualidade da democracia, nós estamos dizendo que quanto mais os temas de interesse público forem discutidos, quanto maior for a participação da sociedade, dos seus representantes, das pessoas e da própria mídia, mais você tem condições de fazer uma deliberação adequada. Ou seja, que esses temas de interesse público revertam para o benefício da sociedade. Então, a ideia da comunicação pública, ela sempre tem esse caráter normativo, digamos, algo que se deve atingir. A própria democracia, ela pode ser equivalente, digamos, ao estabelecimento de comunicação, de relações entre o Estado e a sociedade. Então, ao falar em comunicação pública, nós estamos privilegiando toda a produção em comunicação, todos os processos de comunicação que colocam o público sobre o privado. Porque é muito fácil colocar o privado sobre o público, né? Ou seja, eu valorizo muito mais, digamos, o registro sobre um governante, sobre um deputado, do que propriamente sobre uma política pública. Então, essa é a ideia, digamos, que nós devemos pensar. E, por outro lado, a possibilidade de participação da sociedade, porque nas democracias a sociedade é barulhenta, ela debate, ela vai para a rua, né? E agora as redes sociais estão mostrando também toda essa efervescência. Isso é algo que deve receber atenção por parte de governantes, nossos representantes, no sentido de que os temas que são de interesse público sejam resolvidos mais adequadamente, né? E as eleições estão mostrando esse acirramento e trazendo uma nova indagação, quer dizer, você tem todo um debate, se é que se pode chamar de debate, porque quando você tem um acirramento de posições, o debate cessa, né? Quando as partes divergentes não conversam, o debate cessa e cessa também a democracia. Então, há um novo movimento que nós estamos acompanhando nessas eleições que precisa ser melhor estudado, né? O quanto de debate tem aí. Sim. Em 2016, o Brasil inteiro assistiu em massa o impeachment da presidente Rousseff em TV aberta, na TV Globo, e isso foi, de certa forma, empiricamente falando, a porta de entrada de muitas pessoas que ainda não conheciam como é que funcionava o parlamento, né? E nós temos, por exemplo, uma TV pública, que é a TV da Câmara dos Deputados, em que isso está sempre exposto. Então, as pessoas que já assistiam TV Câmara não se apavoraram com a forma como as coisas são conduzidas lá dentro e muitas pessoas, pela primeira vez, viram a forma como funciona o parlamento brasileiro. O que que, na sua opinião, professora, o que falta para o brasileiro compreender que os veículos de comunicação pública eles são uma opção viável, não só para informação, mas também consumo de conteúdo ou formação da sua própria opinião sobre os temas nacionais, professora? Eu acho que o problema não são os brasileiros como espectadores desses ou como leitores dessas mídias, mas eu acho que o problema são esses meios de comunicação que precisariam trabalhar com estratégias de um relacionamento mais acurado com a sociedade, com as instituições educacionais, por exemplo, né? O grande problema dos meios de comunicação pública, como esse que abriga essa entrevista, por exemplo, é entender ou querer se comparar com uma empresa, uma mídia privada, em que a audiência é o indicador de poder e de qualidade daquela mídia. Os meios de comunicação pública, eles têm que construir, educar, formar essa audiência. Essa é uma diferença, porque são conteúdos muito singulares e que vão interessar a população, mas tem que haver um pensamento estratégico no sentido, eu digo, não colocar um tema no ar e as pessoas vão procurar e vão acessar, porque não funciona assim, né? Agora, estratégico no sentido, como é que essa mídia pode chegar a instituições do tipo educacional, por exemplo? É possível criar uma rede, então, de comunicação pública que não envolva só os veículos de comunicação da EBC, mas também os estaduais, os universitários também? A senhora consegue enxergar uma possibilidade de que se forme um trabalho no sentido de criar uma rede de sustentação da comunicação pública no Brasil? Se prevalecer o interesse público, isso seria maravilhoso, né? Eu digo, se prevalecer, porque os interesses privados que envolvem as características, os dirigentes desses meios, as configurações de ordem de conteúdo, estética, torna isso bastante complicado, né? Mas seria fantástico a possibilidade de que a sociedade, de que instituições educacionais pudessem se ver nesses meios, que esses conteúdos fossem fortalecidos e fossem divulgados, né? Mas é isso que precisa, eu acho que é uma postura estratégica, você precisa de liderança, precisa de organização, precisa de uma política pública em relação a isso, né? De uns tempos para cá, o termo mídia técnica, ele foi muito utilizado na questão do direcionamento das verbas de publicidade do governo para os veículos de comunicação. Nos seus estudos, professora, a senhora chegou a perceber, nesse sentido, algumas falhas com relação ao financiamento da comunicação pública, de modo geral, e por que seria importante investir em comunicação pública para o fortalecimento da democratização da própria mídia, professora? É, nós não estudamos especificamente, tem uma pesquisa que eu coordenei, que foi sobre os conteúdos da EBC, e é dessa pesquisa, digamos, que eu sou, assim, provocada a dizer da possibilidade, da grandiosidade de conteúdos que poderiam ser melhor compartilhados, melhor estudados, né? Na questão da democratização, o que concorre para isso é imaginar que você vai ter a representação da sociedade compondo, digamos, ou podendo avaliar, podendo interferir de alguma coisa nas grandes mídias, ou nas chamadas mídias hegemônicas. Isso parece cada vez mais distanciado, né? Não se conseguiu, nos últimos anos, nesses governos que propiciaram, por exemplo, que abrigaram até aquela famosa conferência de comunicação, não se conseguiu alterar o quadro do ponto de vista empresarial ou de investimento. Nem os projetos de conselhos plurais de comunicação, né, de representação, que são sempre entendidos como de censura, e, na verdade, não são, evidente, eles não conseguem se constituir. Então, eu acho, aquilo que eu falava hoje de manhã, eu acho que a luta por democratização da comunicação, ela precisa ser, de alguma maneira, invertida. Eu acho que um dos começos é a universidade, ou seja, todos os meios que nós temos, o mundo está sintetizado dentro da universidade, por todas as áreas de conhecimento, como é que nós colocamos essas informações e esses saberes, como é que nós disponibilizamos isso para a sociedade, para os outros, né? Como é que nós traduzimos isso, essas descobertas, essas pesquisas, toda essa produção de conhecimento. Eu acho que esse é um desafio para a comunicação das instituições universitárias e algo que não é muito difícil ser alcançado. É uma questão de... não é difícil ser alcançado. É uma... acho que é um projeto, digamos, que envolve entender isso como algo de interesse público, né? A tradução dessa produção que é abrigada na universidade. E, recentemente, a gente teve, no caso gaúcho, do fechamento da Fundação Piratini, né? TVE, FM Cultura. Na sua opinião, professora, o que que o fechamento de um veículo de comunicação público teria a perder, né? O que que a sociedade teria a perder com isso? Com o fechamento de opções de programação, de conteúdo público, professora? Eu acho isso, para a comunicação, é um crime, assim, um crime institucional, digamos, você fechar uma emissora de comunicação pública, que é algo de difícil compreensão, né? Porque... e o que que nós perdemos, né? O que que a sociedade perde com isso? Perde um espaço em que os conteúdos não estavam submetidos ao investimento mercadológico. Então, nesse sentido, tem vários livros que documentam isso, várias pesquisas, que vão mostrar de que maneira a arte, a cultura, discussões políticas, debates sobre a mídia, por exemplo, faziam parte da programação da TV e da rádio, e de que maneira isso agora não tem mais importância. São conteúdos que não entrarão, digamos, na grade de programação de uma TV comercial. Então, essa é a grande perda, né? Então, grupos que estão começando, grupos de protesto, um tipo de cobertura, a própria discussão sobre a mídia, eu acho que é exemplar, porque qual é a organização, a mídia, que vai fazer uma discussão sobre si mesma? Não vai, né? Então, e eu acho que essa é a grande perda. Você perde os conteúdos, né? Você pode dizer, a imagem não tinha qualidade, a produção se comparada com as emissoras comerciais não funciona. É a mesma comparação que as pessoas vão tentar fazer com a emissora aqui de vocês. Só que não é isso que conta, né? Qual é a mídia comercial que vai fazer uma discussão sobre comunicação pública, por exemplo? Não faz. Então, esses temas de interesse público e que são abordados pelas mídias públicas, é isso que importa, né? Isso que pode ter relevância. Professora, acho que é impossível a gente também não falasse do assunto do momento, que é a questão das fake news e a forma como a sociedade tem se informado nos nossos dias. Na minha primeira pergunta, eu pontuei a questão de que a mídia tradicional, ela não tem dado conta da força das redes em relação ao conteúdo das próprias emissoras. E, nesse sentido, professora, como é que os veículos de comunicação pública, eles devem se adequar para esse futuro? Nós já temos esse momento presente em que as coisas estão acontecendo dessa forma. o que é possível pensar em termos estratégicos para o futuro? Se a gente pode investir mais em redes sociais? O que você pensa acerca disso, professora? Se eu tivesse a fórmula, ficaria arquimilionária, né? Mas não a tenho. Acho que poucas pessoas poderiam pensar nessa direção. O que eu acho é algo que já, de alguma maneira, vem sendo exercitado, que é você fortalecer dentro das instituições públicas um outro modo, digamos, de promover os conteúdos. Então, que as redes sociais também sirvam para o acesso a esse trabalho do material que é produzido e que pode ser divulgado, apropriado, depois pelas redes sociais. Acho que esse é um aspecto. Quando você diz que a mídia tradicional não dá conta é porque é de outra coisa que nós estamos falando. Então, acho que você tem hoje uma configuração que nós identificamos facilmente que é da chamada mídia tradicional, da mídia hegemônica, da grande imprensa, a televisão. E tem uma outra comunicação que está sendo engendrada pelas redes sociais. Então, essa força das redes sociais, ela não, digamos assim, ela não cria um confronto com a grande mídia. É cada uma no seu espaço. Por isso que você tem tanta força, por exemplo, nessas eleições, dentro dessas redes sociais. Então, é a promoção do indivíduo, são os pequenos grupos, são as bolhas, digamos assim. Você tem toda uma produção que não tem absolutamente nada a ver com o que a mídia tradicional faz. E assim, claro, tem outros meios de comunicação, digitais, enfim, que vão pegar, tentar pegar esses dois lados. Ok, professora, a gente agradece a oportunidade de conversar com você, pela disponibilidade também de compartilhar conosco o seu conhecimento com relação à comunicação pública. Fica então o espaço para você finalizar com a sua mensagem em relação a essas questões, professora. Eu acho que em tempos eleitorais, a discussão sobre comunicação pública também se torna relevante, na medida de nós podermos identificar como os temas de interesse público, eles estão sendo abordados não só pelos candidatos, mas também pelos meios de comunicação de massa. E como esses temas atravessam o funcionamento das redes, provocam posicionamentos, debates, brigas de toda a ordem. Então, tem uma convulsão do ponto de vista da comunicação, se podemos chamar assim, que tem a ver, digamos, com uma espécie de deslocamento do que seria o interesse público em relação às eleições também. Mas as eleições são um tema de absoluta relevância no campo da comunicação pública, é um grande acontecimento público, né? Ok. Muito obrigado, professora. Nós conversamos com a professora Maria Helena Weber, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Continue conosco na nossa programação, siga a gente nas nossas redes sociais, facebook.com.br tvcampus. Segue também nosso canal no YouTube, youtube.com.br tvcampus. Continue conosco e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.